Os dois projetos do Poder Executivo foram aprovados em redação final. O acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça para que a Guarda Municipal tenha acesso à rede InfoSeg e a aprovação da Comissão Municipal de Avaliação. Já o projeto de criação do Programa de Orientação e Preservação de Acidentes Domésticos com Crianças foi aprovado na primeira votação. A regulamentação da área azul também foi aprovada em primeira votação. Foram votados e aprovados as denominações de ruas, travessas e unidade de saúde. Esta também foi a primeira sessão que participou o novo vereador Felipe Felizbino. Bom, é um novo mandato, mas com o mesmo compromisso da bancada do PSDB, com os anseios e com os encaminhamentos das necessidades e encaminhamentos das nossas comunidades. Estamos aqui representando aqueles que confiaram o voto na nossa eleição e também representando a cidade de Tubarão, sempre prospectando e buscando o melhor para garantirmos o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso povo e da nossa gente. Eu sempre estarei em muita sintonia com as minhas áreas de origem, que é a área da educação, a área cultural, buscando um olhar mais intensificado para estas questões. Isso não é comum. Tchau, tchau. Obrigado.